Antes de iniciar uma atividade física, você tem que preparar seu corpo com alimentação, aquecimento e também hidratação. Essa preparação física pode inclusive evitar lesões. Ao vivo para falar sobre esse assunto, estou recebendo a médica cardiologista Larissa Cristina e a partir de agora, você pode enviar as suas mensagens pelo WhatsApp do BG996520105. Bem-vinda! Obrigada! Bom dia, bom dia pessoal! Prazer imenso recebê-la, ela que faz parte do time do The Cause Day Hospital, grande parceira aqui do Balanço Geral Manhã e já temos então a primeira pergunta, lembrando que na mensagem você diz seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. O Luciano Barros, ligadinho com a gente em Lagarto, alô população lagartense, bom dia! O que é necessário para a preparação do corpo antes de fazer atividade física, doutora? Bom dia, Luciano! Vamos lá! Pra fazer atividade física, o ideal é que você passe por uma variação cardiológica. Hoje em dia a gente sabe que isso é importante pra todas as pessoas. Não estou dizendo que você precisa fazer exames cardiológicos, mas a consulta é importante sim, porque durante a consulta a gente vai poder identificar algum fator de risco, alguma coisa que esteja escondida no seu corpo, alguma pressão alta, algum colesterol elevado, alguma coisa que precise de atenção e a gente vai poder melhorar a sua preparação para a atividade física. Uma coisa que eu sempre recomendo é o seguinte, se você for fazer atividade física, ah, não consegui fazer consulta, tá demorando pra marcar, o que que eu faço, doutor? Eu preciso continuar sedentário até a consulta chegar? Não! Você pode fazer o seguinte, você começa uma atividade física de intensidade leve até você conseguir a avaliação com o cardiologista. Muito importante, então, começar sempre de maneira leve, né? Com certeza! Olha aí! Vamos então à próxima pergunta? Olha aqui a Marcele Souza, ligadinha com a gente em São Cristóvão, charada a nossa produtora Marcele Machado. Alô, São Cristóvão, quantos minutos de alongamento são necessários antes de uma atividade física, doutora? Ó, falando sobre alongamento, quem faz mais? Essa parte é o pessoal da educação física. Porém, a gente sabe que o alongamento é importante porque você vai preparar o seu corpo pra uma explosão, né? Os seus músculos, eles vão fazer um metabolismo muito mais rápido do que o seu corpo em repouso. O que normalmente se indica que pelo menos 10, 20 minutos de alongamento e também um pouquinho de aquecimento porque você já vai começar a fazer a atividade física um pouco melhor. É como se fosse o seguinte, vou dar um exemplo muito simples só pra você entender a necessidade. Imagina uma janela que tá fechada há muito tempo, você vai abrir essa janela, normalmente a dobradiça ela fica um pouco mais enferrujada, então você tem que fazer assim algumas vezes pra aquela dobradiça ficar mais solta, mais leve e aí então você consegue abrir e fechar a janela facilmente. É mais ou menos essa a relação com as nossas articulações, com os nossos tendões, os nossos músculos. Então uns 20 minutinhos já tá suficiente. Já tá suficiente. Olha, o Wendel Souza está ligadinho com a gente no bairro Suíça, interagindo em tempo real pelo Zap Zap do BG. E ele fala assim, bom dia Tamires, bom dia doutora, eu faço caminhada todos os dias, tem alguma recomendação antes de caminhar? Sim, a gente sempre recomenda que você faça a alimentação adequada, certo? Ah doutora, e caminhar em jejum pode? Pode, se você tiver preparo para isso, se você começar agora a atividade física eu não recomendo. O ideal é o quê? Comer o quê antes daquela caminhadinha? Uma coisa leve, alguma coisa leve, uma fruta, eu gosto muito de comer banana, um sanduíche leve com um pãozinho integral, um queijinho branco, pode ser. Água, é sempre muito importante tomar água, certo? Porque você vai fazer atividade física e no calor extenuante que a gente tá, a gente precisa se hidratar. Porque tem pessoas que falam que passam mal durante atividade física e quando você vai ver a pessoa não bebe água, então é uma coisa mais simples do mundo, beber água. Outra coisa que eu acho bem importante é você, se possível, evitar o horário que o sol tá lá no alto. Se você for fazer uma caminhada ao ar livre, se você for fazer uma corrida no parque, evite os horários de pico do sol, porque você vai desidratar mais fácil, você vai cansar mais fácil, fora que você vai ter uma queimadura solar e a gente mora no Nordeste, a queimadura solar que é importante. Então, eu sempre oriento os pacientes a tentarem caminhar seis da manhã, sete no máximo, ou então lá pra quatro, cinco horas da tarde, que é um horário que o sol tá um pouquinho mais ameno. Acorda cedinho, vai fazer aquela caminhada, volta da caminhada e liga no balanço geral às seis e meia da manhã. Lembrando que quando a doutora fala nos horários que são, digamos assim, prejudiciais por conta do sol, ela tá falando depois das dez da manhã, aquele horário do meu dia, uma hora, duas horas da tarde. Então, sempre antes das dez da manhã ou depois das quatro horas da tarde. Isso é muito importante para prevenir câncer de pele. Vamos então à próxima pergunta aqui no quadro Fala, doutor. A Amanda Alves, ligadinha com a gente em Nossa Senhora da Glória, alô população de Glória. Como precisa ser a alimentação antes de uma atividade física intensa? Amanda, sobre a alimentação, o ideal é que você procure um nutricionista. Se você quer fazer uma atividade física intensa, você vai precisar de energia. Então, talvez um copo de leite, um pãozinho, uma banana não vai suprir a sua energia. Aí ela já tem que apelar para raiz, inhame, macaxeira? Isso, muito provavelmente. Porque é o seguinte, você precisa saber qual é a sua meta. O que você quer? Você quer perder peso? Você quer ganhar massa muscular? Você quer ficar forte? Então, dependendo de qual a sua meta, aí vai ser uma dieta específica para tal finalidade. Por exemplo, se você quer fazer, quer ganhar músculo, quer ficar mais forte, aí sim, um inhame, uma macaxeira, um batata doce, um frango, um queijo, um ovo, tudo isso pré-treino. E também tem a alimentação pró e pós-treino, porque você vai precisar repor as proteínas que você perdeu durante a atividade física. Olha, algo incrível. Tem gente ligada com a gente no canal do YouTube da TV Atalaia, falando aqui comigo ao vivo pelo WhatsApp do BG. Olha que maravilha. Então, tem uma telespectadora ligadinha na Chapada Diamantina, na Bahia, assistindo o quadro Fala Doutor pelo YouTube. Obrigado pela audiência. Fala só seu nome e sobrenome para mim, por gentileza, para que eu possa ler a sua mensagem. Ela pergunta assim, bom dia, Tamiris, quem trabalha no horário comercial e faz curso profissionalizante à noite, por conta disso, só faz atividade física aos sábados e domingos. Há alguma recomendação nesse sentido? Sim, veja, na verdade é o seguinte, a gente sabe que o ideal é que sejam pelo menos três dias por semana, sabe? Para a gente considerar você que não seja sedentário, a gente precisa de atividade física no mínimo três vezes na semana. Pode fazer todos os dias, pode, quantos dias você tiver disponível. Porém, eu entendo que tem pessoas que não têm essa disponibilidade, eu sei que tem pessoas que só conseguem no sábado e no domingo. O que é que eu recomendo? Já que você só tem dois dias disponíveis, vamos usar esses dias intensamente, vamos fazer uma atividade física de qualidade, porque também não adianta, Tamiris, a pessoa fazer uma atividade física leve. Tem gente que chega no consultório e fala para mim, doutor, eu caminho todos os dias, 40 minutos a uma hora, eu caminho duas horas, passo duas horas na esteira. Quando você vai ver, é uma caminhada leve, é uma caminhada que não faz, não melhora a aptidão cardiorrespiratória, não melhora risco cardiovascular. Então tem que ter ritmo, essa caminhada tem que ter ritmo. Tem que ter ritmo, você precisa cansar. Se você não cansar, você não vai melhorar o seu condicionamento. Então, o que é que eu lhe oriento? Se você vai fazer dois dias na semana, vamos fazer com uma intensidade um pouco mais forte, vamos fazer aquela caminhada que você fique com a fala entrecortada. Às vezes as pessoas aproveitam, quero aproveitar aqui o espaço e falar uma coisa que eu sempre quis falar para as pessoas, que é o seguinte, se você vai fazer a caminhada e aí você vai, ah não, doutor, eu só gosto de caminhar com a minha vizinha, porque a gente fica conversando e aí passa o tempo. Você não está caminhando, meu bem, você está passeando. Para você fazer caminhada, você precisa cansar. E se você está conversando com outra pessoa, você não está cansando. Porque quando você está na atividade física e você cansa, a fala fica entrecortada. Essa, esse tipo de fala entrecortada é quando você percebe que você está cansando e você gera uma aptidão cardiorrespiratória que no futuro vai diminuir o seu risco cardiovascular. É isso que você precisa. Então, não adianta de nada você ir com aquela amiga, a sua vizinha, contar a fofoca toda do bairro durante a academia. Não adianta. Você precisa cansar. E tem que estar focada, né? Quanto menos falar, melhor. Vamos então a próxima pergunta aqui no telão. O quadro fala, doutor, hoje te dando orientações sobre como se preparar antes da atividade física. Marcos dos Santos, ligadinho em Rosário do Catete, quem tem pressão baixa, cansa mais rapidamente em uma corrida? Nesse caso, o que pode ser feito para aumentar a resistência? Veja, Marcos, pressão baixa não vai influenciar em absolutamente nada na sua vida. Eu digo isso porque minha pressão normalmente é mais baixa do que o normal. Eu tive meu bebê, eu tenho uma foto lá com o monitor que 8x4 a minha pressão. Minha pressão à gravidez toda era 8x6, não passava de 9. E eu faço corrida, faço atividade física sem problema algum. O que você pode estar sentindo é falta do preparo. O que eu vou lhe orientar, é o que me orientaram. Quando eu não era nem médica, lá no comecinho, na minha adolescência, um médico me falou que o ideal seria a gente fazer atividade física para fortalecimento das pernas. E eu vou lhe explicar por quê. As pernas, a gente, guardam bastante sangue, certo? Então, quando você vai, por exemplo, você está na academia, faz aquele leg press, você empurra para cima o peso, ali você vai fortalecer a sua musculatura das pernas e com aquilo você vai melhorar o seu retorno venoso. O sangue que está nas pernas, ele vai subir com mais facilidade. Então, quando você fizer atividade física, você vai sentir menos o efeito da pressão baixa no seu corpo. Fica menos tonto. Isso é verdade, comprovo e pode confiar. Esse fluxo sanguíneo, inclusive, previne doenças cardíacas, melhora a circulação sanguínea, né? Com certeza. Existem vários estudos já comprovando que é o seguinte, Quanto melhor a aptidão cardiorrespiratória da pessoa, menor a chance dela ter infarto, de ter derrame, até de câncer. Então, é o seguinte, não necessariamente porque você vai para a academia, porque você faz caminhada, que você tem uma aptidão cardiorrespiratória boa. Como é que eu descubro, doutora? Normalmente, a gente descobre isso no consultório. Tem alguns questionários que a gente pode fazer, mas o método mais difundido, mais, vamos dizer, mais confiável, seria um exame, que seria ou o teste ergométrico, que é aquele da esteira, ou o teste cardiopulmonar, porque aí a gente vai ver realmente como é que está sendo o seu consumo de oxigênio e a sua aptidão cardiorrespiratória. Maravilha. A gente segue, então, lendo as perguntas aqui. Tem muita gente interagindo. Olha, tem uma telespectadora chamada Thelma Cristina, ligadinho ali, ligadinha no Eduardo Gomes. Bom dia para as comunidades do Eduardo Gomes. Ela fala assim, bom dia, Tamiris, bom dia a todos do Balanço Geral. Olha, eu tive Covid e fiquei com algumas sequelas. Entre elas, eu fico sufocada e fico com falta de ar. Aí ela pergunta, existe alguma orientação? Qual atividade física eu devo fazer? Como eu devo iniciar? Eu posso fazer essa atividade física? E ela fala que tem 1,55m e pesa 84kg. Vamos lá. Uma conta rápida, eu já sei que você está no nível da obesidade. Então, concordo. Que bom, fico feliz que você já tem vontade de voltar à atividade física. Fico feliz que você tenha consciência que precisa disso. Para mim, isso já é meio caminho andado. O paciente saber que precisa fazer alguma coisa, certo? Pós-Covid, a gente tem pouca evidência forte, científica. O que a gente tem é tudo observacional, tá? Vou falar do que a gente tem na diretriz brasileira, liberada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Todos os pacientes, todos, todos que tiveram Covid, certo? Tem que fazer uma avaliação cardiológica prévia. Então, no seu caso, eu indico que você vá no cardiologista, faça alguns exames, faça uma avaliação clínica antes de você iniciar qualquer tipo de atividade física. Por quê? Porque o Covid, ele pode fazer algumas lesões que ficam escondidas dentro do coração. E essas lesões a gente só descobre quando a gente faz alguns exames. Por exemplo, o teste ergométrico. Tem pacientes que tiveram Covid, às vezes leve, moderado, no máximo. E quando vão no teste ergométrico, aparece a arritmia. E são coisas que a gente só descobre no exame. Então, a orientação para esse telespectador é procurar, para essa telespectadora procurar uma cardiologista. E aí o cardiologista vai fazer esses exames e vai analisar qual seria a atividade física ideal. Mas bom que realmente ela faça isso para retomar o ritmo e fazer atividade física. Tem mais interação aqui de telespectadores. Vamos então soltar mais uma pergunta aqui no telão enquanto eu organizo aqui as mensagens. A Tatiane Lima está ligada em Porto da Folha. Por que quem passa muito tempo longe da academia precisa focar na preparação durante os três primeiros meses do treino? Na verdade é o seguinte, veja, quando você passa tempo, eu estava até comentando isso hoje, o músculo da gente, nosso corpo é ingrato. Você pode ter passado a vida toda fazendo atividade física. Que se você passou um período de duas semanas, três semanas de folga, sem fazer absolutamente nada, você vai ter dificuldade na hora de voltar. É normal, é fato. Nossos músculos não têm essa memória, esse histórico de atleta, certo? O histórico de atleta fica na questão do cardiovascular, na questão de prevenção de doenças a longo prazo. Mas a capacidade física, realmente a gente perde. Então, o ideal seria realmente a gente não nem parar, continuar, sempre estar ativo. Se você precisou parar por algum motivo de doença, ou viagem, enfim, o consônio que lhe deu é comece devagarzinho e retorne aos poucos, porque o seu corpo vai sentir essa necessidade. Doutora, a gente quer agradecer a sua participação aqui com a gente, de forma dinâmica, falando a linguagem que as pessoas entendem. Muito obrigada por essa participação incrível e essa prestação de serviço. Assim é o Fala Doutor, assim é o time de médicos do Decos Day Hospital. Obrigada e bom dia. Obrigada, Tamires. Bom dia pra vocês.